Vem pra mim aqui, Wilton. Esse ladrão entrou ontem no restaurante na Barra e ele falou o quê? Se você não entregar o aparelho, eu atiro na barriga com a arma de brinquedo. Mostra pra mim aí, por favor, que eu tô revoltado com esse cara. Ontem à tarde, quando eu peguei esse flagrante, eu fiquei, olha, com a raiva, mas eu orei, pedi a Deus pra tirar essa raiva do meu coração que eu tava desse homem. Porque eu ouvi o depoimento da grávida e ela me disse, Juca, esse homem falou que iria me matar e eu tô grávida de seis meses. Esse daí disse, a matéria tá pronta, Renata? A matéria tá pronta? Vamos então. A matéria é exclusiva. A prisão desse bandido, o nome dele é Everton, que assaltou mais um estabelecimento comercial em Salvador. Everton, ameaçou uma grávida, ameaçou as funcionárias, vai ser apresentado agora. Mora onde, Everton? Você que tá acompanhando, foi vítima desse homem? Procure a 14ª Delegatia na Barra. Procure a Polícia Civil. Entrou agora no restaurante, ameaçou matar as vítimas e utilizando uma réplica de arma de fogo. As vítimas já estão aqui, vão ser levadas pra delegacia para prestar depoimento. Olha só, são essas mulheres aqui. Sem mostrar o rosto, pode ficar tranquila. Minha amiga, há momentos de pânico, hein? Ô, Jessé, mostra aqui o material apreendido. Tá na viatura da 11ª Companhia, no comando do Sargento Ivan Leite. Tem uma réplica de arma de fogo, cinco aparelhos celulares. O seu tá ali, né? Não, ele não conseguiu levar. Não conseguiu levar. O seu aparelho tá ali. Tá, tá sim. Você tá nervosa, mas graças a Deus ele tá preso, materiais apreendidos. Na hora, a preocupação não foi nem o mesmo material, mas sim a... O... como é que fala? O medo. E ele fazendo menção de atirar na gente, de querer atirar, mostrar... Como se estivesse com revólver na mão, amado. A todo momento ele dizendo que iria matar vocês. A todo momento ele falou que iria matar. Ele esperou jogar o lixo fora. Quando eu botei o lixo na rua, ele entrou junto comigo, pediu um PF. A colega falou que não tinha, que o restaurante já estava fechado. Ele foi e deu voz de assalto. Disse que era um assalto. Esse material aqui, cara, o sargento é dele, né? Sargento Ivan, essa mochila tava com ele? Essa mochila tava com ele, o material tá todo aí apreendido. E aí chama a atenção que as pessoas não gostam quando a gente faz a abordagem a pessoas que mostram nervosas. O cara vê a viatura, sai correndo, como se fosse pegar um ônibus, despertou a atenção da guarnição, perto da décima primeira. Tá sempre atento a isso, os roubos que tão acontecendo lá. E aí, quando nós fizemos a abordagem, fomos informados pelo SICOM de que esse elemento já havia cometido assalto nesse estabelecimento comercial. E nós, no momento que nós abrimos o presídio da viatura, é bom que se destaque isso, Marcelo, no momento que nós abrimos o presídio da viatura pra que as vítimas pudessem reconhecer, o elemento tentou fugir, deu um trabalho gigantesco pra nós conseguirmos contê-lo, e aparece um cidadão pra criticar o trabalho policial. Quer dizer, ao invés de parabenizar, de elogiar, apareceu pra criticar? Criticar. Ele reclamando porque nós estávamos tratando o homem negro de forma truculenta. Engraçado que a guarnição é feita de homens negros. Isso incomoda bastante. E aí nós pedimos que ele se afastasse, porque estava atrapalhando a abordagem, e está sendo conduzido por desobediência. Não por ter filmado, não por ter falado nada, mas por ter atrapalhado o serviço policial pela distância que ele ficou da guarnição. E aqui na viatura, todo o material, né, sargento? Os aparelhos das vítimas, a réplica de arma de fogo, dinheiro, moeda, todo esse material levado nesse assalto que aconteceu ali em frente ao hospital português, na Barra, em um restaurante. É bem possível que ele já tenha feito outras vítimas, porque são quatro vítimas no restaurante, nós temos aqui cinco aparelhos celulares. Então ele já pode ter feito outro assalto antes. Vou mostrar aqui, olha a capa. Provavelmente é de uma outra vítima, alguém que passou pelo caminho, pela rua, né, pela graça, pela barra, e pode comparecer aqui na delegacia. Minha amiga, grávida de quantos meses? Seis meses. E o susto na hora? Muito grande. Queria prender a gente de um banheiro que só cabe uma pessoa. Aí eu fui falar e ele disse, eu não tenho nada a ver com sua gravidez, não. Aí saiu empurrando todo mundo, depois voltou a retirar do depósito. Quando você disse que estava grávida, ele falou o quê? E o que é que eu tenho a ver com sua gravidez? A resposta foi essa que ele disse. Então, graças a Deus, a polícia chegou a pegar, né, e estamos bem, não fez nada de ruim com a gente, mas só que ele é perigoso, né? O Salmo 91 aqui lhe protegendo, ó. Nenhum mal te sucederá. Lá que nenhuma chegará na minha tenda. Isso aí mesmo. Ele vai ser apresentado, a gente está acompanhando essa situação aqui na central de flagrantes, nos barris. Sargento, alguma novidade? Percebido aqui documentos que não são dessas vítimas, né, Então, outras realmente já confirma que ele já vinha cometendo outros assaltos mesmo. Esse mesmo bandido assaltou a lanchonete no barbalho. Olha a cara dele aqui, ó. Foi domingo. Atenção, proprietário da lanchonete, que estava no WhatsApp, irmão, pedindo apoio. A PM já prendeu. Aí, ó. A PM já prendeu esse daqui, ó. Pulou o balcão. Agressivo, viu? Ele gosta de ameaçar mulher. Ele gosta de ameaçar mulher. Eu quero ver ele ameaçar um soldado da Rondéspia Central. Um abraço para a turma da Rondéspia Central acompanhando agora. Eu quero ver ele ameaçar um policial militar, uma PFEM, né? Ele está ameaçando pessoas aí trabalhando. Pessoas de bem, que estão aí no corre, na correria. Eu queria que ele estivesse com arma de fogo, viu, soldado? Eu queria que ele estivesse com oitão para bater de frente com a guarnição do sargento Ivan Leite. Aí. Aí, Renata. Como é que está aí? Aí, ó. Tá vendo? Aí.